A Lone The Dark de 1992 foi um marco, isso porque ele foi o pai basicamente do gênero Survival, onde surgiu diversos jogos como Silent Hill, Resident Evil, entretanto essa franquia não teve bons ares. Enquanto Resident Evil até hoje continuou muito bem, Silent Hill não tanto, mas essa daqui teve muitos altos e baixos, mais baixos talvez, e ficou bem muito tempo esquecida. Então eles anunciaram agora um remake do primeiro jogo, na verdade uma espécie de reimaginação porque ele muda várias coisinhas, vários conceitos da história do primeiro jogo, e eu fiquei bem feliz porque era legal o jogo receber uma homenagem, só que eu acho que ele merecia uma homenagem à altura como a gente teve nos Resident, e talvez uma qualidade meio Alan Wake, e não é isso que a gente sente. Vamos comentar um pouquinho sobre A Lone The Dark porque eu fiquei bem triste com as notas dele, eu só consegui jogar agora o game, mas eu quero falar um pouquinho da minha opinião para vocês. A Lone The Dark é um jogo de survival com puzzles ali, e nós temos dois personagens, que são os personagens clássicos ali da primeira franquia, que é basicamente a Emily e o Edward. A gente pode jogar, escolher jogar com esses dois personagens, com o detetive e com a Emily, e a gente vai falar um pouquinho dessa gameplay deles um pouquinho mais para frente. E assim que a gente chega na mansão, procurando o tio dela, o Jeremy, ele está desaparecido. No jogo original ele tinha ido de arrasta, aqui ele está apenas desaparecido, e aqui tem algumas coisas novas, tipo os personagens que são apresentados, que fazem parte da trama principal, tem uns que são meio chatos, tem outros que são interessantes, até os diálogos ali, a voz, a dublagem, e é em inglês, né, com legendas em português, mas eu achei que ficou boa a dublagem e a voz ali em alguns momentos. E ali a gente tem meio que a gameplay dividida em duas partes, a parte que a gente explora meio que a mansão, onde essa parte ela é meio que uma parte de exploração e puzzles, né, você não tem combate. E tem momentos em que, de acordo com a história aqui do jogo, né, que ficou um pouco diferente, a gente meio que troca de plano, uma espécie de plano, e às vezes a gente para em outros locais. Em alguns casos isso acontece de uma forma bem abrupta, tipo, a puf, a gente vê que mudou. Em outros casos acontece também, isso acontece de uma forma natural, e às vezes você está dentro da mansão, mas mudou, e você não está ligeiro ali. E o combate basicamente ocorre nesses momentos, né, que a gente troca de plano. Então dentro da mansão é basicamente exploração e resolução de puzzles, e depois a gente troca, né, em vários pontos do jogo para esse outro plano. A exploração dentro da mansão, cara, é boa, eu curti. O level design é legal, né, tipo assim, tem vários locais fechados, então você vai progredindo nas histórias, indo e voltando, resolvendo puzzles, e é bem atrativo, chega aquele momento que acontece em alguns survivors, né, você vai começando a decorar o mapa do local. Apesar do jogo ter um mapa que pega bem na mão do jogador, né, tipo, ele mostra áreas que você explorou todas, áreas que tem puzzles para resolver, ou áreas que você já pode resolver aquele puzzle, você já tem todos os itens para resolver aquele puzzle, ele mostra-se no mapa. Mas de tanto você explorar, ir e voltar, às vezes você tem que descobrir algumas coisinhas, né, que o jogo não vai te falar 100%, você fazendo aquele backtracking todo, você começa a explorar a mansão, e é divertido, né, você acha itens, aí você acha uma chave, você tem que tentar descobrir aonde que era aquela chave. O jogo tem pistas, então você vai lendo aquelas pistas, você descobre mais sobre a ambientação, as pistas também te ajudam em resolução de alguns puzzles, onde você tem que abrir os documentos de pistas ali, dar uma olhadinha para poder tentar resolver algum puzzle específico, então ficou muito legal, eu curti muito a ambientação ali da mansão, ela é bem detalhada, é bem feita, eu achei, cara, o ponto alto para mim foi a parte de explorar a mansão deserta aí, que ficou legal, essa parte é maneira. E aí a gente vai para a parte de alguns momentos que muda, e é onde tem o combate também, e são as partes que eu não curti tanto, na minha opinião. Elas são, na maioria dos casos, mais lineares, eu poderia dizer, ainda tem coisa que você precisa resolver, ah, tem que pegar três objetos ali, né, e juntar para fazer, tipo, tem uns puzzlezinhos, mas, na grande maioria não são áreas que, você vai, tipo, se sentir fazendo um backtracking, igual no Resident, que, você tem que resolver um puzzle, ir voltando, e nesse meio caminho, você vai encontrando os bichos. Aqui, é num escopo bem menor que isso acontece, tá, eu poderia dizer. Então, essas áreas de combate, as áreas mais obscuras, né, devido ao culto que tem ali, tudo envolvendo a história, elas são mais lineares, assim, de certa forma. Nesse momento, a gente tem o combate que, aqui a gente tem as armichas, né, de fuego, que a gente pode ir à distância, acertar os inimigos, e também a gente tem armas ali de, ataque próximo. A gente também pode jogar alguns negocinhos, para espantar os bichos, só que, cara, sinceramente, a posição dos bichos, é muito pouco favorável, para você ficar, tentar passar por eles escondido. O personagem agachado, é muito lento, então, na maioria dos casos, eu preferia enfrentar, ou sair correndo dos bichos. Porque, para você distrair os bichos, pode jogar uma pedrinha, mas as pedrinhas, elas ficam no chão, em locais específicos, e você tem que pegar aquela pedra, e jogar. Você não pode armazenar no seu inventário, para jogar a pedra, quando você está em alguma situação, não. E tem casos, pô, tem bicho dentro de uma casa, fechada, e tem uma pedrinha, para você tacar, para despistar ele. Mano, não tem espaço, para você despistar aquele bicho ali. Você tem que lutar com ele, não tem como. Então, assim, o posicionamento dos bichos, não favorece tanto, a você tentar passar escondido por eles, eu senti. Eu preferi, pelo menos a maioria das vezes, tacar a pedrinha, e às vezes, tentar correr, do que passar agachado, ou ir lá no pipoca, mesmo nos bichos. E as armas ali, de proximidade, que você pega algumas, elas quebram, e quebram muito rápido. Então, você também tem elas, que podem te auxiliar no combate, mas, elas são bem assim, descartáveis, são feitas de plástico, o negócio, quebra muito fácil. A variedade de bichos, também é muito pouca, o design deles, é bem marromeno, assim, você tem, poucos bichos únicos, são bem poucos, e uns são meio, meh, também. No quesito, o combate, no geral, é ruim. Até na questão da movimentação, do personagem, eu achei ruim. Eu acho que aqui foi o ponto, mais negativo do jogo, em geral, o combate dele. O combate dele, é meio truncado, o personagem é meio durão, pra atacar, pra correr. Então, tem uns momentos que você, estranha assim, pra caramba, né? É meio esquisito, ali, o combate, ele não é muito divertido, de se fazer, tanto que eu acredito, que é por isso que eu curti mais, as partes de eu explorar a mansão, e resolver os puzzles, do que os momentos, que realmente eu tinha um combate, no jogo. Então, eu acho que foi por causa disso, que o combate, ele não me instigou tanto, assim. E, por último, a gente tem também, a questão gráfica, e a questão de ambientação, que a gente tem uns pontos, muito bons aqui. A ambientação do jogo, da mansão, eu achei muito boa, eu achei bonita ali, os detalhes, e tal, da mansão. O molde dos personagens, não é tão bonito, e como, juntando ali, com o combate, eles são meio esquisitos, algumas movimentações, algumas capturas, até as expressões faciais, não são muito boas, e aqui no jogo, eles utilizaram o ator, lá do Stranger Things, e eu acho que, muita parte do orçamento, foi para contratar esse ator, porque, assim, nem os momentos, que são ele, assim, é tão expressivo, que você fala, olha só, esse ator fez valer, aqui o negócio. Você não sente isso. Então, assim, eu acho que eles poderiam tirar, o investimento que eles fizeram, em atores famosos, e talvez, colocar mais, em produção do jogo, mesmo em qualidade, porque faltou um pouco disso, o combate, a movimentação, ali, até o movimento, você sente, que o jogo, ele é um jogo de, orçamento mais baixo, você não sente, que ele tem o mesmo nível, de orçamento, de um Resident Evil, apesar dele estar 300 reais, na PSN. A campanha do jogo, ela dura em torno, de 6, 7 horas ali, mas você pode jogar, com o Edward, tanto quanto, com a Emily, com esses dois personagens, eu joguei apenas, com o Edward, e cara, um pouquinho com a Emily, porque que acontece? Ah, é assim, eu achei que o jogo, ah, beleza, o jogo dura 6, 7 horas, mas na verdade, ele vai durar 14, porque eu vou jogar as duas campanhas, dos dois personagens, como é no Resident, só que a campanha dela, é sei lá, 70, 80% igual, idêntica, a do Edward, muda algumas coisas, mas para o final, que eu assisti algumas gameplays, então assim, você não tem muitas mudanças, em relação a campanha dela, né, que seja talvez motivador, eu ainda vou jogar, claro, a campanha dela, para eu ver melhor, mas você pode sim, então assim, talvez dê para considerar, que o jogo tenha umas 14, 15 horas de duração, se você jogar as duas campanhas, ali deles, mas não vai mudar muita coisa, ali em relação a isso, e assim, o jogo é decepcionante, como estavam as notas, ali, as reviews dele, cara, eu não achei ele um jogo decepcionante, assim, decepcionante é a palavra, mas eu não achei ele um jogo ruim, ele não é um jogo ruim, ele é um jogo que vai te manter no início ao fim, embora a história não seja absurda, nem nada, ele vai te manter no início ao fim, nos mistérios, em você querer resolver alguns puzzles, em você querer progredir na história, você tem um jogo, tudo bem que no PC ele está 150, ele está mais barato, mas se você tem um jogo, você deveria dar 300 reais, 60 dólares, no mínimo que você espera, é uma produção a nível AAA, porque é um preço AAA, né, 70 dólares a AAA, está feio, 10 dólares e mais baixo, ainda assim, é um jogo muito caro, pelo que eu vi que ele entrega, porque em muitos momentos, que você está jogando, você sente que há um ar de indie aqui, isso não é um problema, propriamente, você não tem problema, seu jogo ser indie, óbvio que não, mas você tem um jogo, que você pagou um valor próximo, do full price, e ele te entregar, algo que você sente, que é uma experiência indie, você não curte tanto, porque, visto o full price, você espera uma coisinha, é, mais bem produzida, assim, questão de alguns detalhes, alguns polimentos e tal, né, então no fim, eu achei que o Alone in the Dark, ele é um jogo mediano, ele é um jogo ok, ele é um jogo que, daqui a um tempo, tiver uma promoção boa, eu acho que é legal pegar, porque ele é curto, né, ali se você gosta dos clássicos, ele vai valer a pena pegar, por hora, eu acho que ele não vale a pena pegar, mas cheio de lançamento que está tendo agora, mesmo, acho que até se você gosta bastante, talvez, eu acho que eu pensaria, se eu pegaria agora ou não, né, porque não é, um jogo incrível, não é um daqueles jogos, que você vai falar, nossa, que, o jogo bom ficou ali esquecido no underground, por causa de, né, foi o Fuscadão, ele é muito mediano mesmo, né, assim, então, era o que eu temia, eu tinha um pouco de receio de ele ter, essa vibe muito indie, e ser um jogo caro, né, e foi isso justamente que aconteceu, eu temia um pouco por esse jogo, porque eu queria que ele revivesse uma, a memória muito bem, como Resident Evil Remake faz, eu estava querendo algo, nesse nível, ou quase, não precisava ser 100% nível de um Resident de qualidade, que é Capcom, muito dinheiro, dinheiro, né, mas eu esperava algo, assim, mais próximo, né, pelo valor, e ele infelizmente não entrega, isso daí é o Alan in the Dark, né, infelizmente, é um joguinho que eu esperava um pouquinho, mas não é um jogo ruim, né, vale a pena numa promoção aí você pegar, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo para pôr, até a próxima, e tchau, tchau.